Maltinha, sejam muito bem vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do Mundo de Online Soccer Manager. Precisamos muito de vocês, deixem o vosso like que me desopoiam imenso com esse pequeno gesto. Malta, hoje vamos jogar contra o Henrique no modo carreira. O Henrique é aquele nickname estranho, o GGDHFJH, é uma coisa assim parecida. E vamos jogar na nossa casa. Hoje inventámos um bocadinho, vamos em 4-4-2-B. Eu gostava de ir no 4-4-2-A, mas o Perisite está cansado, é o nosso médio esquerdo. Então não vamos usar. Então malta, vamos começar isto e vamos lá ver se conseguimos ganhar isto. Que ontem empatámos fora de casa, com sorte. Hoje jogamos em casa e é uma oportunidade boa para voltar às vitórias. Bora lá malta. Ora bem, vamos jogar então com o Henrique, o árbitro é laranja e vamos em dureza agressiva. Dureza agressiva, vamos ver como é que corre o jogo, malta. Eu estou a jogar com um 11 inicial muito forte, mas eu não confio muito nos 4-4-2. E foi um 4-4-2 jogo de passe. Se por acaso falhar completamente ao lado eu até vos mostro. Mas em princípio não vos vou mostrar que é bom sinal. Bora lá marcar um golinho, malta. Precisamos de um golinho. Vamos lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Toma. Toma. Aia com caraças, malta. Bem. Bem. Um abraço para o Henrique. Bem, isto foi um golpe no coração. Passámos de um jogo perdido para um jogo ganho. Eles no final do jogo marcam o golo da vitória. O golo é emelado e nós mesmo no cair do pano um Mbappé fazemos o golo, malta. Fantástico, fantástico, fantástico. Bem, não estava nada à espera, malta. Esta já não esperava. Fónix. Deixa-me lá ver o que é que o analista diz. Gosto deste estilo de jogo. Com esta formação. Acho que os jogadores também gostaram. Marcação homem-homem não foi a melhor opção tendo em conta os adversários de hoje. Portanto, sempre que a gente põe marcação homem-homem o analista não gosta, malta. É muito complicado jogar com marcação homem-homem. É por isso que eu digo e costumo dizer. Marcação homem-homem faz mais sentido no ASM quando a nossa defesa é muito superior ao ataque do adversário. Como quase nunca é o caso em ligas competitivas a nossa defesa não é superior ao adversário então usa-se pouco o homem-homem. Mas, malta, eu acho que isto não faz muito sentido. Na vida real as coisas não são tão lineares. As defesas forem bons e marcarem homem não quer dizer que... Enfim. Aliás, eu não estou a dizer com isto que seja só desta forma que se usa homem-homem. Atenção. O homem-homem para mim ainda é um pouco um mistério nestes anos todos. Penso que devem fazer alinhar menos defesas. Portanto, aqui também dá-nos uma dica que é... Quanto menos defesas melhor funciona o homem-homem. Ok. Eu estou a jogar com 4. Portanto, só se usa o homem-homem segundo este analista a jogar com 3. Malta, testem que é o melhor a fazer, malta. Se calhar nos 3, 4, 3 funciona muito bem. Malta, o mais justo era o empate. 7 remates a 7. 51 de posse de bola a 49. Faltas 16 a 16. E os cantos 4 a 2. Isto foi mesmo um jogo de sorte, malta. Isto é a estrelinha de campeão. Só falta mesmo ser campeão, não é? Estar alinhar em primeiro, que a gente não está. Mas é neste tipo de jogos que se faz os campeões. É sorte. Dou o exemplo, por exemplo, do Sporting. Na época passada ganhava muitos jogos no ultiminuto. E era algo deste género, malta. A gente teve um golo... O adversário teve um golo do lado, perto do fim. E nós marcamos no fim mesmo. Fantástico, fantástico. Pouça. Ora bem, no dia de hoje eu acho que não fiz contratações. Porque também não tive vendas. Portanto, à partida... Não. Agora foi tudo. A última contratação que fiz já foi há dois dias. Portanto, não estou a conseguir vender. Tenho aqui os jogadores parados. Também não tenho urgência em vender. Não vou abdicar do preço deles. Vou manter este preço. Entretanto, tenho o Fofana aqui. Recebi uma proposta do Fofana. De um dos treinadores da liga. Vamos ver se vale a pena, se não. Em princípio não valerá a pena. Exatamente. Não vale a pena. Malta, levá-lo 12. Estão a propor 18 milhões. Rejeitado. Vamos ver os outros resultados. De certeza que subimos um lugarzinho ao outro. Era muito bom. Portanto, temos grande jogo aqui logo na primeira jornada. O Ismael a perder em casa com o Estrilho. Grande resultado do Estrilho. E a estatística teve do lado do Ismael ao Globo. Mas perde o jogo. Numa tática de contra-ataque. Eu raramente recomendo táticas de contra-ataque a jogar em casa. É uma coisa que deve evitar. E o 4-4-2 do Estrilho a surpreender. Apesar de ter sido dominado. Mas o que importa são os que entram, não é? Aqui outro resultado muito bom para nós. O Gui Martins também está na luta de... Mas o Globes também. Portanto, também não é assim tão bom, malta. Não é assim tão bom. Mas outra vez a equipa que joga um bocadinho pior. A ganhar. O Globes a ganhar ao Gui Martins. Grande vitória do Globes fora de casa. É complicadíssimo. Mas há que reconhecer que o Gui Martins fez um bom jogo. Joguei 4-3-3. Teve mais posse de bola. Teve 7 cantos a 1. 11 remates a 7. E perde o jogo. Nem sequer consegue aguentar o empate. Foi infelicidade da parte dele. Aqui um bom resultado para nós. O Game 9 a virou empatar. Contra o Francisco fora de casa. É sempre difícil de jogar fora de casa. E os treinadores do modo carreira. Mesmo aqueles que não têm tanto nome. Estão cada vez melhores. Isso é muito bom de ver. Portanto, temos o Francisco a ser ligeiramente superior. Mas foi um jogo equilibrado. Pode-se dizer que o empate é aceitável. Não é? O Leandra ganha a 2-1 ao Gladial. Messias Santista a perder em casa. Malta. Muito bom para nós. Vamos ver. Por acaso não sei em que lugar está o Kizboi. Mas grande resultado o Kizboi. E a ser superior. Malta. A ser superior. O Messias Santista desta vez a arriscar numa tática mais de ataque. Provavelmente ele está a descansar os jogadores do meio campo. Já deviam estar fatigados. E o Messias optou por 4-3-3. É uma estratégia que se usa muito. 4-3-3 em casa. 4-5 fora. É uma coisa que eu digo-vos muitas vezes em alta competição. Isso dá muito jeito. Porque com o 4-3-3 descansamos os médios. Com o 4-5-1 descansamos os avançados. Quem diz 4-5-1 diz 5-4-1. 4-2-3-1. Quem diz 4-3-3 também pode dizer outras táticas. Por exemplo o 5-3-2. Faz descansar 2 médios ainda mesmo. Mas em casa não é tão recomendado. Ora bem. Então mais jogos. Paramos aqui no Messias Santista. Salvo erro. O Kinha ganha 2-0 ao João Mirante. Boa vitória do Kinha. Está a voltar às vitórias. Isso é bom para ele. Para recuperar lugares na tabela. Nós conseguimos ganhar ao Henrique num jogo. Que eu já admiti ter sorte. Foi um jogo de coração aos pulos. Aos saltos. O Sércamos perde na própria casa. Com o JFPD Ubi Malta. Que tem aqui uma jornada brilhante. Porque consegue ganhar fora de casa. Um jogo equilibrado e difícil. E falámos na estrelinha de campeão aqui. Também se nota um pouco isso. Ele está a ganhar jogos. A equilibrar. E muitas vezes o JFPD Ubi. É dominado ali num jogo ou outro. E consegue também ganhar. As coisas estão-lhe a correr muito bem. Muito bem neste modo de carreira. Ele está na taça. Está confortável em primeiro lugar no modo de carreira. Que é uma coisa que nunca se vê. Mas isto está longe de estar a ganho. Podem ter certeza. O Bernas empata. Empata não. O Bernas perde 1-0 com o Dantas. O Massar Ferreira ganha 3-1 ao João Dias. O Cascão perde na sua casa com o Paulo. Malta o Cascão aqui a perder. Iiii. Iiii. Malta. E o OSEM anda muito assim. O Cascão deve estar completamente passado com este resultado. Completamente passado. Isto é uma coisa do outro mundo. Doze rematos a 5. Quatro cantos a um. 61 de posse de bola. E nem o empate. Nem o empate malta. O Cascão perde o jogo. Eu estou a dizer isto. mas isto para nós até é bom Cucas com o adversário a direto Danos Special One ganha 2-1 ao Sermano o Simões ganha 4-0 ao Osvaldo malta, isto tem sido algumas jornadas estranhas, muito estranhas mas é assim, e curioso ganhámos pontos a 3 dos 4 primeiros, ao Game 9 ao Varum ao Messias e ao Ismael ao Globo portanto, muito bom para nós, estamos só a 2 pontinhos do 2º lugar a jornada também colou muito bem para nós campeão neste momento está o GFPDU e está com 8 pontos a mais 8 pontos a mais lembro do Quinha no modo carreira passado também teve ali uma fase em que estava com muitos pontos de vantagem, está ali igual ao GFPDU e está a ter a estrelinha está a ter a estrelinha, a estrelinha que falta por exemplo ao Cascão que dominou o jogo muito mais do que o JFPDU mas os jogadores não estão a faturar os guarda-redes estão a sofrer golos, por aí fora há que trocar, nestas situações se calhar é recomendável trocar o guarda-redes trocar o avançado, por aí fora tentar fazer coisas para mexer um bocadinho na equipa portanto, malta, neste momento é assim que está a classificação nós conseguimos subir para 5º lugar e está tudo empatado, malta 28, o GFPDU e claramente em 1º mas depois em 2º está o Game 9x1, 28 depois 28 Messias 27 Ismael 26 nós, 26 trilhos, 25 Hugo e depois temos aqui várias equipas com 23, 23, 21, 21, 20 estamos aqui já no 18º lugar e estamos a ver treinadores com 20 pontos malta, que é perto de nós e portanto está tudo tão equilibrado neste momento apenas o Henrique está um bocadinho mais abaixo e ele poderia perfeitamente ter-nos ganho hoje portanto, todos os jogos são difíceis todos os jogos são difíceis, malta temos o 14º e o 15º da liga a ganharem os seus jogos, malta não é empatarem, é a ganharem portanto, todos os resultados são imprevisíveis esta liga ainda é mais competitiva do que, por exemplo, a liga inglesa da Premier League da vida real é muito competitivo mesmo muito competitivo mas isto assim é que torna interessante as coisas malta, em termos de evolução de plantel o GFPDU é o mais forte e estamos assim neste estamos assim na evolução de plantel a liga toda plantéis bem evoluídos aqui há alguns treinadores que poderiam fazer o melhor trabalho façam amigáveis ponham à venda os jogadores um bocadinho mais baratos porque precisam de dinheiro façam a gestão com a sua notícia eu vou clicar no pior plantel de todos da liga que é o do Dantas e mesmo assim tem jogadores competitivos relativamente competitivos o que é que eu aconselho ao Dantas? só tem um jogador à venda tem que ter 4 sempre 4 jogadores à venda é obrigatório é uma regra não se apeguem aos jogadores ok? ok que querem fazer bônus de nacionalidade e tudo mais mas não se apeguem vendam os jogadores por exemplo se eu estivesse nesta equipa dos Dantas o que é que eu faria? tenho um avançado à venda vou pôr um médio à venda vou pôr mais um defesa à venda também não posso pôr mais porque ele tem poucos jogadores o que é que eu faria? punha este jogador à venda este médio ofensivo pelo máximo aqui não ia estar com coisas ia pôr pelo máximo ou muito perto disso portanto ele vale 10 iria pôr aí a 24 milhões não há problema ele é novo tem um bocadinho mais de facilidade de ser vendido mas daqui o que é que eu vendia? tenho 2 defesas de direitos vendia um deles começava por este sueco punha à venda por em vez de ser ele vale 7 punha pelo máximo e com este dinheiro compraria em vez de um de 81 já compraria um de 87 pelo mesmo preço e por aí fora vendia a seguir outro a seguir vendia este depois vendia este e é assim que a equipa vai evoluindo portanto vendíamos este comprávamos um médio depois punhamos outro médio à venda normalmente seria este e é assim que vocês vão evoluir no plantel nunca em caso algum deixem apenas um jogador à venda nunca isso não se faz não sei que seja a última jornada do campeonato ou a penúltima e pronto agora estamos quase no início da época não se faz isso ora bem vamos dar aqui um saltinho nas outras contas que eu por acaso não sei resultados nem sei se fiz aqui o que fiz deixa eu ver acho que joguei em 4-3-3 ganhámos malta ganhámos joguei em 4-3-3 eu já me lembro mas foi um jogo difícil exatamente 10 remates a 8 4-3-3 ele fez um 5-3-2 que é uma tática recomendável para evitar 4-3-3 se querem saber mais sobre o 5-3-2 temos vídeo no canal do 5-3-2 é um dos vídeos mais vistos diariamente passem lá escrevam OSM Pro 5-3-2 que vai aparecer ou então vão à nossa série das táticas que tem lá tem lá o vídeo e as outras táticas portanto temos na batalha foi mais uma boa jornada para nós embora tenhamos tido 2 empates tivemos 3 vitórias portanto time ganha e ganhou nós ganhámos e o Leandre também ganhou depois tivemos empate fora do Coninxua e o Rui é empatar em casa portanto sem derrotas outra vez portanto isto está mais que ganho eu vou saltar para ir diretamente aos resultados portanto temos 64-22 está mais controlado 78-9 esta já está ganha matematicamente a gente poderia perder os jogos todos daqui para a frente que esta batalha já estaria ganhando a mesma ok mão vamos continuar para a para a liga de derrotamentos aqui eu joguei contra o Martim fora de casa e fui num 4-4-2 a e ganhámos 3-1 Messi melhor em campo deixem-me ver marcou um golo dois golos do Messi muito bem foi um duelo entre 4-3-3 contra 4-4-2 eu hoje estive numa de 4-4-2 malta é assim de vez em quando dá-nos na cabeça depende também do que a gente quer fazer descansar os jogadores é muito importante saberem jogar diversas formas malta a rotação da equipa é um aspecto muito importante na equipa não se apeguem sempre à mesma tática é importante saberem jogar todas as formas e agora tive que pôr um 4-4-2 e joguei com ele e ganhámos foi uma vitória importante a liga de recrutamento está assim portanto temos o Miglita a voltar a empatar portanto ele agora a fraquejar nas últimas duas jornadas temos pessoas a chegarem perto nomeadamente o Rafael e o Vítor estão ali a chegar perto estão a fazer boas campanhas também e é assim vamos aqui na luta temos temos de analisar todos os jogadores malta e eu peço-vos para ter calma no que toca a receberem propostas de outros grupos se vocês estão aqui na liga recrutamento dos Portugala esperem por serem contactados se vocês fizerem uma boa prestação serão contactados ok não tenham pressa não é preciso ser a 9ª jornada pode ser a 20ª que isso irá acontecer ok vamos lá vamos lá então fazer aqui uns amigáveis ou não acho que já não malta a gente já está já está ainda estamos com 15 minutinhos não é eu queria bater aquele tempozinho dos 20 minutos mas também não é uma regra que a gente vai seguir à risca houve um comentário muito interessante no último vídeo houve um comentário muito interessante no último vídeo que diz há aqui também uma coisa interessante malta o Gleis de Alto que está no nosso modo de carreira o Paulo Folha lembrou-se bem de dar já boa sorte ao Gleis de Alto porque o Gleis de Alto está na final do Campeonato Nacional Brasileiro eu falei nisso no vídeo de ontem temos aqui também o Naipa dizer que ficou muito contente com o layout de novo agora que estamos dentro do jogo vá já não temos coisas a distraírem-nos eu acho que e depois diz-nos o seguinte a gente reduziu agora o tempo dos vídeos de 30 para 20 minutos ele diz que agora os vídeos estão um bocadinho feitos mais à pressa ele pode ter alguma razão no início mas depois de eu me adaptar não vão ser à pressa eu agora não tenho assim tema nenhum para falar vou falar só mais um assunto que entra já daqui a nada e portanto estejam descansados eu não vou fazer vídeos à pressa a prioridade é sempre os conteúdos e pronto simplesmente vamos tentar evitar encher-se choristas e ainda estou um bocado na dúvida se vamos fazer os amigáveis aqui ou na olha por falar no vídeo do 532 parece propósito está aqui vou-vos criar aqui uma sondagem vamos criar uma sondagem nada como as sondagens para eu perceber o que toda a gente pensa não é o que toda a gente pensa é o que a maioria pensa e isto vamos tentar ser um bocadinho democráticos vamos perguntar amigáveis amigáveis dentro do vídeo diário ou num vídeo à parte portanto nos vídeos do modo carreira num vídeo à parte votem o que vocês acharem melhor malta eu vou lançar já a sondagem não vou agendar vou lançar já ou seja estou a gravar às 2 da manhã portanto malta vai votando quando virem o vídeo passem lá que a votação ainda está em andamento portanto amigáveis dentro do vídeo diário ou num vídeo à par aqui explico melhor o que não não onde a tática pode melhorar ok aqui explico melhor onde a tática pode melhorar portanto nos vídeos diários não restar dúvidas nos vídeos diários de modo carreira num vídeo à parte semanal ok vamos publicar ok maltinha consoante for a opção ganhar é a opção que vamos seguir em diante malta qual era qual era a situação que eu vos queria dizer era aqui nos fóruns do OSM vai retomar de novo o campeonato a liga nacional portuguesa de grupos que é uma competição que os portocale B se inscrevem isto agora está um bocado complexo não sei se é aqui se não mas é aqui portanto a liga nacional portuguesa de grupos é uma liga composta por divisões portanto onde supostamente não é não vou dizer aqui as fotações a liga nacional portuguesa de grupos tem muita conversa deixem-me ver se encontra as divisões eu sou sempre adepto de que estas imagens devem ser escondidas em spoiler porque isto faz um spam do carácter a gente tem que andar muito depois só ver imagens não ver texto nenhum isto devia ser tudo escondido com spoilers o que é que eu ia procurar ia procurar estava a tentar procurar os grupos por divisões deixem-me lá ver portanto aqui tivemos o Bruno Rebelo que participou na nossa na nossa segunda divisão bem eu agora não estou a conseguir encontrar mas temos aqui já os resultados alguns resultados os pontos fizeram isto foi isto foi os destaques ah aqui está portanto malta deixem-me ver se já estamos aqui exatamente portanto aqui isto é uma situação boa para a gente explicar isto foi a época passada malta da liga nacional portuguesa de grupos onde temos divisões portanto temos primeira segunda terceira antigamente já houve quatro neste momento só há três a gente começou na quarta divisão os Portugal EB depois subimos para a terceira depois passaram a haver só três então subimos diretamente para a segunda depois o ano passado o ano passado não é época passada tivemos na segunda divisão e agora estamos na primeira pela primeira vez com os Portugal EB porque os Portugal EA não participam nesta divisão não participam nesta competição ok portanto isto é a classificação os Portugal EB ficaram em terceiro lugar na 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 temporada passada da segunda divisão portanto com o terceiro lugar deu acesso à subida divisão e estes cinco grupos desceram divisão no Way PT Lusos tudo mais desceram divisão e estes cinco subiram e é assim por aí fora estes por exemplo foram os cinco que subiram para a segunda divisão depois estes deixem para a terceira e estes cinco não deixem para lado nenhum porque não há quarta neste momento se houvesse quarta estes provavelmente deixem portanto malta o que é que o que é que dá para ver aqui temos aqui os grupos que estão em cada uma das divisões por exemplo temos aqui a primeira divisão que tem 16 grupos Creus Creus portanto tem 16 a segunda tem outros 16 a terceira tem 13 e por aí fora portanto estes são os grupos que estão mais fortes nesta competição mas atenção malta esta competição não é uma competição em equipa portanto é uma competição em grupo o resultado final é o nome do grupo que está em causa mas não é uma competição que define por exemplo os melhores grupos nem nada que se parece é uma competição jogada individualmente por treinadores que participem por exemplo vou-vos dar aqui o exemplo na época passada pelos Portugal e B jogaram o Bruno Rebelo jogou o time Gandhi e se não me engano não sei se foi o Vitor o Vitor foi há umas portanto malta nós imaginem cada treinador leva 3 3 treinadores escolhe 3 não sei se são 3 ou se são 4 mas eu acho que eram 3 no caso dá para ver aqui liga nós para uma divisão não já a liga já está inativa bem malta mas pronto cada treinador eu agora não sei as regras de cor mas cada treinador nesta competição cada grupo desculpem estou a baralhar isto cada grupo nesta competição leva 3 ou 4 treinadores não sei agora é 3 ou é 4 e esses treinadores competem em ligas e através da sua prestação numa liga grande através da sua prestação dão pontos ao grupo e a soma dos pontos dos 4 treinadores ou 3 a soma dos pontos dá a pontuação do teu grupo ok e é assim que tu defines a pontuação final do grupo e depois defines se sobes ou não divisão é uma competição interessante malta e que a gente gosta de incentivar o nosso grupo B a participar porque temos vários treinadores que ainda não são muito experientes no ASM e ganham experiência desta forma em competições competitivas não é? porque neste momento as batalhas de grupo não são competitivas apesar de já estarmos perto das 20 mil medalhas malta e é tudo por hoje um abraço a todos não sei se vos deixe a minha tática não hoje não vou pôr aqui os jogadorzinhos a treinar vou fazer os amigáveis amanhã e dependendo da sondagem ou não a gente vê se começa a gravar os amigáveis à parte ou não malta um abração a todos fiquem bem até amanhã mas o liar já está em 97 malta cuidado com o menino ele está a evoluir bem malta um grande abraço fiquem bem até à próxima tchau malta um agradecimento especial aos nossos apoiantes também presidentes e pessoas do agradecimento portanto também o pacote de agradecimento um abraço a todos eles para a linha para subscrever o canal malta até à próxima tchau